Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Praticidade, segurança e lazer. Esses são alguns dos atrativos para se morar em um condomínio. Mas é bom ficar atento. Os custos têm sido altos e uma pesquisa recente apontou o ranking dos 10 bairros com taxa condominial mais cara na cidade de São Paulo. Confira. Escolher o tipo de moradia muitas vezes pode ser uma tarefa árdua, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Com inflação em alta e perda real na renda das famílias, qual é a melhor opção? Casa ou apartamento? Bem, para os especialistas do mercado imobiliário, não há imóvel perfeito. Tudo depende das necessidades e gostos de cada um. As casas, evidentemente, oferecem maior liberdade e tranquilidade. Já no apartamento, tem uma série de inconvenientes e há perda da liberdade. No caso de ir e vir, tem o controle de portaria e tudo mais. Isso dificulta o acesso de parentes, amigos. Então, tem uma série de desvantagens. Agora, as casas normalmente têm um valor maior, porque evidentemente ocupam o terreno. E você compra não só a construção, mas o terreno também. E isso faz com que o preço do metro quadrado fique mais alto. E o apartamento mais facilitado, porque existe uma divisão aí pelo número de unidades em cada terreno construído. Um dos fatores decisivos para a escolha por morar em um apartamento é o quesito lazer. Diversas opções, como piscina, churrasqueira, salão de festas, playground, quadra de esportes, entre outros, garantem qualidade de vida aos moradores. Afinal, é possível se divertir com família e amigos, praticar esporte ou somente relaxar em um único lugar. A avaliação, se vale a pena ou não morar em condomínio, ela é pessoal e muito subjetiva. Mas, com certeza, quando se mora dentro de um condomínio, e hoje isso está muito em alta no Brasil, em função de problemas da segurança pública, é justamente a sensação de mais segurança. Mas, em contrapartida, existe um custo para essa manutenção. Mas, para se ter acesso a esses serviços e facilidades, o custo tem sido alto. Um levantamento recente do mercado imobiliário paulistano aponta que, em São Paulo, o bairro de Higienópolis, na região central, lidera com o condomínio custando, em média, R$ 2.216,50. Esse valor é 2,66 vezes superior à média do condomínio pago pelo paulistano, que é de R$ 832,00. Em segundo lugar, a Vila Nova Conceição, com R$ 1.813,50. Em terceiro, Itaim Bibi, com R$ 1.714,34. Jardim Paulista e Indianópolis, Campo Belo, Paraíso, Cerqueira César, Moema e Perdizes completam a lista dos dez bairros com o condomínio mais caro da cidade de São Paulo. A princípio, parece ser uma maravilha tantos equipamentos, mas tem que se levar em consideração também que muitas pessoas não usam esses equipamentos. Então, é evidente que aí vem uma conta para eu pagar para que outros usem, no caso do condomínio. Tudo isso requer manutenção, energia elétrica, faxina, segurança, enfim. Enfim, tanto é que os prédios mais limpos, com menos equipamentos, lá com o salão de festa e os elevadores apenas, tem tido grande sucesso de liquidez. Sendo casa ou apartamento, o que deve determinar a escolha, além do orçamento disponível, é o bem-estar e a possibilidade de manter um lar feliz. Afinal, é seu lugar que você vai passar boa parte do seu tempo e construir sua vida. Puxada pelas altas nos preços de alimentos e saúde, a prévia da inflação subiu em janeiro. Segundo o IBGE, o índice ficou um pouco mais baixo na comparação em 12 meses. Depois de encerrar o ano de 2022 com um aumento de 5,9%, a prévia da inflação oficial de preços segue em alta. Subiu 0,55% em janeiro. Segundo o IBGE, o IPCA 15 registrou a maior taxa desde junho do ano passado e menor em comparação com janeiro de 2022, quando o índice registrou alta de 0,58%. Com a variação, o índice acumula alta de 5,87% nos últimos 12 meses. Ficou abaixo dos 5,90% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Até o meio de janeiro, os nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta e os maiores impactos no bolso dos brasileiros vieram dos itens que compõem as áreas de saúde, cuidados pessoais e alimentação e bebidas. O grupo Comunicação apresentou a maior variação nominal. Os demais ficaram entre alta de 0,17% de transportes e habitação e de 0,57% de despesas pessoais. Todas as regiões pesquisadas apresentaram aumento em janeiro com a maior variação registrada em Belo Horizonte, influenciada pelas altas dos itens de higiene pessoal, da taxa de água e esgoto e da batata inglesa. Já o menor resultado aconteceu no Rio de Janeiro, onde pesaram as quedas da energia elétrica e da cebola. E a partir de março, o trabalhador não poderá mais aderir ao saque-aniversário do FGTS. A informação foi divulgada pelo Ministério do Trabalho. O ministro afirmou que o Conselho Curador do FGTS não deve mais permitir, a partir de março, que sejam feitos novos pedidos de saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A modalidade foi criada em 2020, no governo de Jair Bolsonaro. A informação foi dada nesta terça-feira. A reunião do Conselho Curador, que deverá analisar o tema, está marcada para o dia 21 de março. Segundo Luiz Marinho, os contratos em vigor não serão interrompidos. A principal reclamação dos trabalhadores, segundo o ministro, é que uma vez feita a adesão ao saque-aniversário do FGTS, os valores ficam retidos por dois anos em caso de demissão do emprego. Além disso, ele lembrou que o FGTS também serve para conceder empréstimos a projetos de infraestrutura, como a construção da casa própria. Por conta disso, Luiz Marinho avaliou que o saque-aniversário enfraquece o fundo para investimento e para gerar emprego no país. E o valor das passagens de ônibus municipais no país varia bastante de acordo com a região. A diferença chega a ser de mais de R$ 3,00 entre a mais cara e a mais barata. O levantamento foi feito em mais de 100 cidades brasileiras e mostra uma variação muito grande no valor das passagens. Foram levados em conta os seguintes critérios. O valor da passagem em dinheiro, somente os trechos em zona urbana e tarifa cheia, o que descarta eventuais gratuidades para grupos específicos. Também foi descartado o valor cobrado para o Vale Transporte. No ranking, a passagem mais cara entre as cidades pesquisadas foi registrada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde o valor aí está em R$ 6,10. Seguida por São José dos Pinhais, Blumenau, Florianópolis e Porto Velho, que cobram R$ 6,00. Juazeiro do Norte tem o menor valor, que é o valor de R$ 3,00. Entre as capitais, Porto Velho e Florianópolis registram os maiores valores com a passagem a R$ 6,00. São Paulo ocupa a 15ª posição, com uma passagem a R$ 4,40 e Maceió tem a menor tarifa, R$ 3,35. De São Paulo, Bruna de Giaimo. Após aumento nos benefícios do INSS, o empréstimo consignado também teve reajuste. Com os novos valores, a margem que pode ser comprometida no crédito também muda. Baseado no salário mínimo, o piso dos benefícios do INSS passou de R$ 1.212 para R$ 1.302, um reajuste de 7,43%. Já o aumento para quem recebe acima do salário mínimo foi de 5,93%, baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2022. Com essas variações, a margem do empréstimo consignado dos beneficiários do INSS também aumentou de valores. Vale lembrar que agora a modalidade não pode mais ser oferecida para beneficiários do Auxílio Brasil. Atualmente, o benefício é de 35% para crédito consignado, 5% para cartão consignado e 5% para o cartão de benefício, totalizando 45% no máximo. Antes da elevação, o limite total era de R$ 545. Agora, uma pessoa que passa a receber o piso atual de R$ 1.302 vai poder comprometer até R$ 585 da renda, sendo R$ 455 no empréstimo consignado e R$ 65 no cartão consignado e mais R$ 65 no cartão benefício. E quem estava com a margem consignável negativa, sem possibilidade de novos empréstimos, vai ter um valor extra para utilizar. A modalidade é concedida a quem tem salário, aposentadoria ou pensão creditada em conta corrente. O valor é descontado diretamente na folha de pagamento ou na aposentadoria do cliente. É uma opção de empréstimo fácil e com juros baixos. A taxa limite é de 2,14% ao mês para o empréstimo pessoal consignado e de 3,6% ao mês para o cartão de crédito. Depois de recuar em 2021, a quantidade de seguros-desempregos solicitados ao governo brasileiro disparou, quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Diaimo. A quantidade de seguros-desemprego solicitados ao governo brasileiro disparou cerca de 9,9% em 2022, segundo dados apresentados pelo Ministério do Trabalho. Só no ano passado, o governo repassou quase 24 milhões de parcelas do benefício destinado aos trabalhadores que perderam o emprego, totalizando aí mais de 35 milhões de reais, 16% superior ao que foi repassado em 2021. O mês de agosto foi o que registrou o maior número de requisições e abril registrou o menor número, com apenas 1.916 pedidos. O que chama atenção é o fato de que a evolução da quantidade de solicitações do seguro-desemprego acontece mesmo com uma redução no número de desempregados no país, segundo dados do IBGE. Quanto aos dados por faixa de renda, mais da metade das solicitações correspondem a pessoas que recebiam até um salário mínimo e meio. A quantidade de pedidos também cai quando a faixa de renda aumenta. Cerca de 114 mil requerimentos foram feitos por quem recebia até cinco salários mínimos. O seguro-desemprego é um benefício destinado a quem perdeu o emprego por forma involuntária e sem justa causa, que garante auxílio financeiro temporariamente. De São Paulo, Bruna de Diaimo. E olha só, a tragédia da Boate Kiss completou 10 anos na última sexta-feira. Familiares das vítimas ainda aguardam o desfecho judicial para o caso. Depois de 10 anos da tragédia que tirou a vida de 242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ninguém foi responsabilizado. Os sócios da Boate, Alessandro Spor e Mauro Hoffman, o vocalista da banda gurizada fandangueira Marcelo de Jesus dos Santos e o auxiliar Luciano Bonilha Leão, foram acusados de homicídio pelo Ministério Público do Estado. Em 2021, eles foram condenados pelo Tribunal do Júri a apenas de 18 a 22 anos de prisão. Mas, sob o argumento de descumprimento de regras na formação do Conselho de Sentença, o Tribunal de Justiça do Estado anulou a condenação e revogou a prisão em agosto do ano passado. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu da decisão. Em nota, o Ministério informou que, além dos quatro réus por homicídio, 19 pessoas, entre bombeiros e ex-sócios da boate, foram acusadas por crimes como falsidade ideológica e negligência. Outras 27 pessoas foram denunciadas por falsidade ideológica, porque assinaram um documento alegando morar a menos de 100 metros da boate, o que foi comprovado como mentira. Em 2017, entrou em vigor uma nova lei federal, conhecida como Lei Kiss. O texto estabeleceu normas mais rígidas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público em todo o território nacional. Entre as mudanças na lei, está a determinação de que cada estabelecimento tenha lotação máxima na porta de entrada. Outro ponto foi a inclusão de noções de segurança contra incêndio e pânico nos cursos de engenharia e arquitetura. E olha só essa história. Um casal apaixonado pelo Flamengo decidiu colocar o nome do filho em homenagem a três importantes jogadores rubro-negros. Até onde vai a paixão de um torcedor pelo seu clube de coração? No Rio de Janeiro, um casal inovou. O pai, Leandro Vasconcelos, já carrega esse nome em homenagem ao jogador José Leandro de Souza Ferreira, o peixe frito, que atuou no time rubro-negro na década de 1980. Já a mãe, Rita de Cássia Glória, jogava bola e sempre foi fanática pelo Flamengo. Durante uma brincadeira de namoro, Leandro falou que se tivesse um filho, colocaria o nome em homenagem a um trio de jogadores do Flamengo, que ajudou o time carioca a conquistar a Libertadores de 2019. O tempo passou, o romance engatou e a família aumentou. O que era brincadeira virou realidade. E na semana passada, nasceu Gabriel Henrique de Arrascaeta, Glória Vasconcelos. A escolha do nome Gabriel foi em homenagem a Gabigol, atual camisa 10 flamenguista, que fez os dois gols da equipe rubro-negra na final da Libertadores de 2019, diante do River Plate da Argentina. Já o nome Henrique vem de Bruno Henrique, outra peça fundamental do Mengão naquele ano. Já o nome Arrascaeta fala por si só. É uma homenagem a Georgian Arrascaeta, um dos principais pilares do Flamengo e responsável por diversos títulos com a camisa do Mengão. A mãe da criança disse que teve que ir até o cartório da maternidade para autorizar, pois os funcionários achavam que o rapaz estava enrolando e que a mãe não sabia o nome dos filhos. Além disso, os dois tiveram que assinar um termo de responsabilidade sobre o nome escolhido. Agora o sonho da família é conhecer os atletas do Flamengo e levar o pequeno Gabriel para apreciar um jogo do Mengão no Maracanã. E veja a seguir. Vacina bivalente contra a Covid começará a ser usada no país em fevereiro. E ainda a maior metrópole da América Latina completou 469 anos. E nossa equipe de reportagem fez um tour pelos pontos turísticos mais procurados de São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já! Dois casos envolvendo a formatura de estudantes de medicina ganharam notoriedade nas últimas semanas. Em Maringá, uma empresa não realizou a festa de cerca de 100 alunos. E em São Paulo, uma jovem usou toda a reserva em jogos de azar e para benefício próprio. Alunos da Universidade de Maringá estavam ansiosos pela festa de formatura, depois de seis anos estudando para se tornarem médicos. Mas o que era para ser a realização de um sonho virou pesadelo. A festa iria acontecer no sábado, dia 21 de janeiro. Mas os estudantes perceberam que tinha alguma coisa errada no jantar de formatura, que marca o início de uma semana inteira de comemorações. Segundo as tradições, os eventos acontecem em vários dias e têm juramento, celebração, colação de grau, jantar e a festa, onde normalmente os antes estudantes comemoram com familiares e amigos. O prejuízo dessa turma de Maringá pode chegar a 3 milhões de reais. E quem aparentemente não cumpriu com a sua parte do contrato foi a empresa contratada para organizar os eventos. Mas como funciona esse tipo de contrato? Todo contrato, principalmente esses contratos de prestação de serviço, ele é o que a gente chama de contrato de adesão. Ou seja, você aceita aquelas condições ou, se não, não vai ensinar. Você não tem um poder de escolha. Você não tem um poder de argumentar se aquela cláusula você concorda ou não. Em nota, a empresa envolvida no caso justifica que os serviços contratados têm, abre aspas, um saldo devedor superior a 530 mil reais, fecha aspas, e que teria surgido opções para adequar a formatura usando um buffet próprio, além de substituir as atrações da festa, que segundo os estudantes, não foram confirmadas pela empresa em nenhum momento. E sempre a gente fala, né, sempre ter cuidado com o pós-contratação. Ver se a pessoa que vendeu, depois se vai ter alguém responsável da empresa, se vai acompanhar até a data da festa efetivamente, como que vai ser o contato, se vai ser, se tem algum meio de comunicação rápido, sempre se a empresa, né, verificar sempre a idoneidade dessa empresa. Os alunos contestam a resposta da empresa e dizem que cumpriram com a sua parte do contrato. Esse caso veio à tona depois que um outro episódio muito parecido ganhou destaque nos noticiários. Estudantes de medicina da USP, a Universidade de São Paulo, descobriram que terminariam a sua jornada acadêmica sem a tão sonhada festa de formatura. Foi no dia 6 de janeiro deste ano que eles perceberam que caíram em um golpe. Os alunos começaram a organizar os eventos em 2018, quando concluíram o primeiro ano do curso. A empresa contratada é a As Formaturas, que tinha como função contratual guardar o dinheiro e indicar fornecedores para que a comissão fechasse de acordo com o que gostariam de ter. Mas a responsabilidade da empresa deixou de existir quando a presidente da comissão, Alicia Dudmiller, de 25 anos, começou a sacar valores altos. No caso dessa turma, a desconfiança de que algo estava errado chegou quando a estudante enviou uma mensagem em um grupo de WhatsApp com o seguinte texto. Estou escrevendo para dizer que não temos dinheiro. Sei que errei nas coisas que fiz sozinha. De coração, minha intenção nunca foi lesar ninguém. Ela confirmou à polícia que desviou os valores que seriam usados para a festa de formatura por entender que os recursos não estavam sendo bem administrados pela empresa contratada, mas fez aplicações ruins e acabou perdendo dinheiro. Ela também admitiu que usou em benefício próprio uma parte das quantias para pagar despesas pessoais, como aluguel de carro, apartamento e compra de eletrônicos. A aluna, no caso aqui, além da esfera do direito do consumidor, ela responde também criminalmente, por apropriação em débita. O Ministério da Saúde divulgou o novo plano de vacinação contra a Covid para este ano. A primeira etapa da campanha começa ainda em fevereiro. Pelo novo cronograma do Ministério da Saúde, a vacinação deste ano contra a Covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer começa em 27 de fevereiro. Esta é uma vacina atualizada em relação aos primeiros imunizantes contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes da Ômicron. A ideia é fazer o reforço com a bivalente para quem já tem pelo menos duas doses. Ou seja, quem só tomou uma dose vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão para estar apto a tomar a bivalente. A pasta anunciou que o reforço vai ser aplicado primeiramente nas pessoas mais expostas aos riscos da doença. Dessa forma, a primeira fase da vacinação inclui idosos com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. E na fase 2, pessoas com idades entre 60 e 69 anos. Na terceira fase estão as gestantes hipoérperas. E na quarta fase, os profissionais da saúde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população-alvo. Levar as crianças logo cedo ao oftalmologista pode fazer muita diferença para a saúde dos olhos. A nossa repórter Bruna de Djaimo preparou uma reportagem especial com alertas aos pais sobre o excesso do uso de telas, que pode ser um dos maiores causadores do aumento dos casos de miopia. Como você enxerga? Usa óculos. Com qual idade você começou a perceber que tinha alguma coisa errada com a sua visão? Entre os tipos de problemas de visão que atingem principalmente crianças e jovens, em maioria estão a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Cada um deles muda de um jeito a forma de enxergar o mundo. Mas, entre eles, o mais comum é a miopia. Miopia é uma disfunção dos olhos, onde o olho normalmente é mais alongado e faz com que a luz, ao atravessar os olhos, não foque sobre a retina, causando então uma distorção na visão. E as dúvidas mais comuns são saber com qual idade o alerta deve ser maior e quais sintomas podem indicar que uma criança tenha miopia. Mas o mais comum é aparecer dentro da adolescência. O sinal mais óbvio da retina, da miopia, é uma dificuldade em enxergar à distância. Nas crianças, às vezes isso pode se manifestar. Quando você olha para a criança, ela faz assim com os olhinhos dela, porque ela está tentando fazer um foco ali para o outro. De 2019 a 2022, foi registrado um aumento de 134% no número de casos de miopia entre crianças e jovens de 19 anos. Alguns estudos mostram que um hábito muito comum entre os brasileiros pode ser o causador desse dado alarmante. O excesso do uso de telas. A grande questão é que na maioria das vezes as crianças estão usando as telas em ambientes fechados, fora da luz do sol. Então isso estimularia mais a formação da miopia, mais do que as próprias telas, na verdade, estar em ambientes fechados, sem exposição à luz solar. Para os pais, os cuidados com os olhos das crianças devem começar desde cedo. E o uso de telas tem algumas recomendações. Para crianças menores de 2 anos, a indicação é para que não tenham contato com telas. Entre 2 e 5 anos, o ideal é não ultrapassar 1 hora diária. E de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. A partir dos 10 anos, as horas em frente às telas não devem ultrapassar as 3 horas. Além de todas essas recomendações, as consultas com o médico oftalmologista devem acontecer de 6 em 6 meses até os 3 anos de idade, passando a uma vez por ano durante toda a vida. E o doutor Marcelo dá uma dica para ajudar a descansar à vista de vez em quando. Primeiro é você tentar manter uma distância de mais ou menos um braço entre você e o monitor. Deixar sempre o monitor um pouco mais baixo da altura dos olhos e realmente fazer essas pausas. É uma regra chamada 20-20-20. E você deve, a cada 20 minutos na frente da tela, descansar por 20 segundos, olhando para 20 pés de distância, ou seja, olhando para longe. Isso relaxa a musculatura de foco e te dá mais conforto. E olha só que alarmante. O Brasil está no topo do ranking de países em que a população mais engordou durante a pandemia. E agora muita gente está indo para a academia correr atrás dos prejuízos. Estudos divulgados no ano passado pela Federação Mundial de Obesidade mostram que em 2020, os brasileiros ganharam, em média, 6,5 kg, deixando o Brasil em primeiro lugar no ranking de países em que a população mais ganhou peso na pandemia de covid-19. A alimentação desregrada e a falta de exercícios físicos foram os principais fatores para esse resultado. Durante a pandemia, as pessoas pararam de se exercitar, ficando mais tempo em casa. Então elas passaram a pedir mais comida, passaram a ter como hobby fazer algumas receitas, comer coisas diferentes, justamente por não poder sair de casa. Então isso acabou influenciando bastante no sobrepeso, na obesidade. Acostumado a se exercitar na companhia dos amigos, Pedro conta que sentiu falta das atividades físicas durante a pandemia. Nós estávamos fechados em casa, então alguns exercícios a gente em família conseguiu fazer em casa, algumas caminhadas com muito cuidado, mas não o suficiente para manter a forma, porque com os amigos eu praticava duas vezes por semana futebol, brincava um biribol, eu estou com 64 anos, então era leve, isso fez falta na pandemia. E aí também a alimentação ficou mais restrita e a ansiedade pegou, foi muito ruim. Atualmente, 57,25% da população brasileira adulta sofre com sobrepeso e 22,35% com obesidade. Para reverter esse quadro e perder os quilinhos a mais deixados pela pandemia, é preciso mudar a alimentação e movimentar o corpo. Volta devagar, procura uma atividade física que seja prazerosa, faça atividade física em grupo para esse processo de ressocialização de você estar com outras pessoas. Não adianta você só fazer atividade física e não mudar seus hábitos alimentares. Quando você adota novos hábitos, tudo fica mais fácil, se você consegue voltar o peso que você estava antes ou até mesmo melhorar. Voltar a rotina de cuidados com a saúde do corpo nem sempre é uma tarefa fácil. Pedro precisou de um empurrãozinho da esposa, mas garante que se exercitar tornou-se um grande prazer. Quando saí da pandemia, tive um presente que na época parecia um castigo da minha esposa, que ela me matriculou aqui nessa academia e começou a dar um pouco mais de reação, de vontade de voltar a exercitar. E hoje eu estou fazendo, já me escrevendo dois anos aqui na academia e é um presente de Deus. Além da recuperação física, a convivência com o pessoal daqui, essa amizade estreitando laços, é uma benção de Deus. E um levantamento da Polícia Militar apontou que 374 pessoas, entre motociclistas e garupas, morreram no ano passado só em São Paulo. Isso representa um aumento de 40% em relação ao período pré-pandemia. O estudo da Polícia Militar mostra que há dois anos foram registradas 283 mortes. Em 2019, foram 268 vítimas fatais. Segundo o Comando de Policiamento de Trânsito, CPTRAN, a pesquisa foi feita com base no InfoSiga, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, do governo do Estado. Os dados levam em conta apenas as mortes de condutores ou garupas de motos em acidentes registrados em vias urbanas da capital paulista. Ou seja, não entraram nesta estatística óbitos contabilizados em batidas em trechos urbanos de rodovias estaduais ou federais que cortam a cidade. O CPTRAN não computou os números de 2020 por ter sido o primeiro ano da pandemia de covid-19, quando houve uma queda comparada a anos anteriores da circulação de veículos não apenas em São Paulo, como em todo o país. Segundo os dados do InfoSiga, compilados pelo CPTRAN, as 374 mortes de ocupantes de motocicletas registradas ao longo de 2022 representam 46%, quase a metade de todos os 811 óbitos decorrentes de acidentes de trânsito em vias urbanas da cidade no período analisado. Muitas dessas mortes, sim, estão relacionadas ao principal fator de risco, que é a velocidade. A gente tem um aumento do uso da motocicleta, tivemos crescimento de 26% do emplacamento das motos nesse último período. E, por consequência, muitas das motos, muitos motociclistas, também estão trabalhando na parte de entrega, que quanto mais veloz ou quanto mais entrega, mais rendimento o motociclista vai ter. Então, a velocidade é o principal fator de risco. Quanto mais a pessoa se sujeita ou está vulnerável, principalmente, ao fator velocidade, mais ele está exposto ao risco. E o que a gente tem visto é esse crescimento, principalmente, na mortalidade dos motociclistas nesse período. E para diminuir esses números, o Comando de Policiamento de Trânsito tem realizado mega-operações de fiscalização de motocicletas no centro da cidade. De acordo com o CPTRAN, na última ação, foram realizadas cinco blitz em pontos simultâneos da região central da cidade. Foram mobilizados mais de 100 policiais militares e 66 viaturas do comando. O CPTRAN quer intensificar a fiscalização de motocicletas e dos seus ocupantes para garantir o cumprimento das normas relacionadas à segurança, evitar acidentes e preservar vidas no trânsito. A Previdência Social agora é responsável por buscar informações dos segurados. A portaria que regulamenta os novos procedimentos do INSS em relação à prova de vida já está valendo. A portaria que regulamenta a prova de vida pelo INSS detalha o que pode ser considerado nessa tarefa e como agir quando não conseguir identificar essas movimentações. Neste ano, a Previdência deve comprovar a situação de cerca de 17 milhões de benefícios entre aposentadorias, pensão por morte e amparo por incapacidade. Com a medida, o INSS terá 10 meses a partir da data de aniversário do beneficiário para comprovar que o titular está vivo. Se o órgão não conseguir fazer a comparação nesse período, o segurado ganha mais dois meses para provar que está vivo. Nesse caso, o beneficiário será notificado pelo aplicativo Meu INSS, por telefone pela Central 135 e também pelos bancos para se identificar e informar o governo. Apesar de não ser mais obrigatória para o beneficiário, a não ser após o cruzamento de dados não revelar nada, a prova de vida pode continuar a ser feita pelo segurado. Basta ele seguir os procedimentos tradicionais, indo a uma agência bancária ou fazendo a atualização pelo aplicativo Meu INSS. A cidade de São Paulo, a maior metrópole da América Latina, completou 469 anos na última quarta-feira. A chamada Selva de Pedras São Paulo tem seus encantos e muitas curiosidades, como as que serão apresentadas pela nossa repórter Bruna de Djaim. Acompanhe. São Paulo está completando 469 anos e muita história já aconteceu por aqui. Mas o que fazer na cidade? Eu te convido a me dar um passeio por alguns lugares que você não pode deixar de conhecer. Nós saímos aqui da Central de Produção de Conteúdo da RIT TV, no centro de São Paulo, direto para o nosso primeiro destino. E a gente começa o nosso passeio aqui na Rua 25 de Março, conhecida por ser o maior centro comercial da América Latina. Você encontra de tudo aqui. Tem roupa, tem sapato, acessório, itens para festa e decoração. Tudo o que você precisar, você encontra aqui na 25 de Março. O que a senhora busca aqui na 25 de Março hoje? Bijuteria. E vem sempre? Vem sempre, cada 15 dias. Eu venho trabalhar mesmo, mas no dia a dia, coisas para o meu filho mesmo. Uma mochila, mais besteirinhas que a gente procura. Tudo que é de bom e mais barato. E é ponto turístico. E o que vocês estão vindo aqui buscar hoje? Hoje a gente veio comprar uma caixinha de som. Uma caixinha de som, só isso? Só isso. Tenho certeza que não vai levar mais nada? É, na ideia inicial é só a caixinha, né? E depois de tanto andar e fazer compras, bate uma fome, não é mesmo? E assim, como em um efeito de edição, a gente vem parar no mercado municipal de São Paulo, o Mercadão, que junto com os 469 anos de São Paulo, completa 90 anos. E aqui tem tudo o que o brasileiro procura em uma feira. Vamos ver? As frutas são as que têm grande destaque. Uma variedade imensa e algumas que parecem ser estranhas, mas têm um sabor incrível. Além disso, é claro, nós não poderíamos deixar de passar no Bar do Mané, que também completa aniversário junto com São Paulo e com o Mercadão. São 90 anos, ou seja, eles estão aqui desde que o Mercadão foi inaugurado. E meu avô, em 1933, ele veio para cá, para dentro do mercado, junto com o pessoal que estava nesse mercado informal. E essa história a gente carrega desde a fundação do mercado, que foi dia 25 de janeiro de 1933. Mas se engana quem acha que o lanche sempre foi assim, com esse tamanho todo. Na época do meu avô e meu pai, eles colocavam os lanches em cima do balcão, o que era um jeito mais fácil e rápido de servir o cliente. E os clientes, naquela época, o mercado era um centro de abastecimento. Então, quem vinha aqui no mercado, na época, eram justamente os comerciantes, donos de hotéis, quitanda, feira livre. E esse pessoal, esse público, ele vinha justamente de madrugada. Então, naquela época, o jeito mais rápido de servir eles era justamente um lanche frio, deixado em cima do balcão, onde o pessoal se servia. Fato é que o lanche de mortadela ganhou tradição, foi se aperfeiçoando e virou um clássico para quem vem conhecer o mercado municipal. Agora, bora lá, que a gente ainda tem muito lugar para ir. E se você busca por cultura, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, é o melhor lugar. Por aqui, as exposições são rotativas e às terças-feiras você consegue entrar gratuitamente. Além de toda a arte exposta aqui, a arquitetura encanta muita gente. O prédio tem um vão livre de mais de 70 metros, o que faz muita gente se perguntar como isso é possível. E saindo do MASP, a gente não precisa nem se movimentar muito. Aqui mesmo, na Avenida Paulista, que é o maior centro empresarial do país. Por aqui, tempo é dinheiro. Mas vale lembrar que, aos domingos, a Avenida fecha e vira um verdadeiro parque, no meio da Selva de Pedra. E muita gente reclama que São Paulo não tem praia. Mas tem a Avenida Paulista, que na prática funciona. Só faltou o mar. Mas aqui sobra lazer, diversão e música. O nosso passeio já está chegando ao final. Mas antes, a gente teve que fazer uma última parada para encerrar com chave de ouro. Aqui, no Parque do Ibirapuera, as atrações para quem procura descanso são muitas. Tem museu, pista de caminhada, lugar para alugar bicicleta e pista de bicicleta e parquinho para as crianças. Que São Paulo é uma cidade apaixonante, todo mundo já sabe. Mas a gente já andou bastante hoje e agora eu vou encerrar a nossa matéria com uma água de coco geladinha da Verusca. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um excelente domingo para você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho